Você vai ser preparado. Cadê ele? Ele voltou pra dentro. Galera, tá estranho isso. Ai meu Deus, eu subi aqui. Ele vai me ouvir. Pera, pera, pera. Galera, tá muito estranho, sério. Pensa bem, pensa bem. O residente que a gente conhece, ele já teria tacado lançar mísseis aqui nessas casas, teria tacado granada aqui pra procurar quem tava espionando ele. Não tá... Não tá normal, galera. Não tá normal. O residente correu pra dentro. Ou será que ali é a base dele? Galera, eu quero saber onde que tá minha AK. Galera, onde que tá minha AK, meu Deus? Ah, tá nas minhas costas. Olha aqui. Olha aqui. Eu apertando C, galera. Ela vem pro meu inventário. Quer ver? Cadê? Tô apertando. Vem pra mim. Meu Deus, AK bugou, galera. Deixa eu recolocar ela aqui de novo e apertar C. Não tá vindo, não tá vindo. Eu vou deixar a cara na minha mão, então. Porque eu acho que ele tá ali, tipo, esperando pra fazer alguma coisa. Eu vou dar uma volta por aqui e tentar ver um pouquinho mais de longe o que que tá acontecendo. Vamos ver daqui, vamos ver daqui. Eita, tem um zumbi lá em cima. Tem um zumbi lá em cima, galera. Pera. Ele sumiu? Caramba, o que que ele fez? Pera, pera, vamos... Vamos lá, tenta ver. Vamos tentar ver. Meu Deus. Será que ele saiu? Eu não vi. Tô assustado agora, gente. Tô assustado. Pera, o zumbi... O zumbi vai dar a volta. O zumbi vai dar a volta pra me pegar. Calma, 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 ó. Pera. Aí. Meu Deus, ele desceu. Ele desceu, galera. Ele desceu. Caramba, agora fica a dúvida. Eu desço ou não desço? Ferrou. Pera, eu vou beber uma água. Eu vou beber uma água. Eu tô precisando de água. Eu vou beber e já vou descer em seguida. Vou descer em seguida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 6% de água. Caramba, a água vai muito rápido aqui. A água vai muito rápido. Vamos descer então, galera. Vamos descer. Eu vou descer sem medo. Eu vou que vou. Um, dois, três e... Eita. Ele tampou. Ele tampou. Ele tampou. Calma. Calma. Calma, calma. Ele tampou muito. Eu vou perder... Eu vou perder life. Eu vou perder life. Ele caindo. Eu tô vendo isso. Pera. Vou... Aí. Nossa, se ele estiver aqui já mata. Ah. Pera, ele fugiu. Eu tô escutando a porta. Eu tô escutando a porta. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Caramba, 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 caramba. Galera, eu vou correr. Eu vou correr. Pera. Aqui não tem saída. Saída, por favor. Pera, pera. Aqui tem um negócio. Aqui tem um negócio. Aqui tem um negócio. Aqui. Vai, vai, vai. Eu vou ficar escondido aqui. Eu vou ficar escondido. Meu Deus. O que que é isso, galera? É uma sala de baú. Ele tem... Ele guarda a cabeça aqui, galera. Ele guarda a cabeça. Ele é um maníaco. Ele é um maníaco. Eu sempre falei isso. Ele é um maníaco. Eu vou ficar escondido aqui. Ele não vai me achar. Calma. Quietinho, Edu. Quietinho. Quietinho. Ele não vai me achar. Ele não vai. Pera. Eu tô de AK, gente. Eu tô de AK. Se ele aparecer aqui, eu me atiro. Eu tô ficando doido. Eita. Tem zumbi aqui pra esse lado, galera. Eu... Eu acho que ele coleciona zumbi. Pera. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vou subir de novo. Vou subir no shift. Bem devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que ele não me veja. Pera. Pera. E agora? E agora? Pera, 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 pera. Toma cuidado, Edu. Toma cuidado. Eu vou ver o que que tem aqui desse lado. Só livro, gente. Só livro! Rezende aparece. Rezende. Ele... Muito estranho. Esse lugar é muito cabreiro, gente. Eu tô ficando... Eu tô ficando assustado. Sério. Tô ficando agitado. Tô ficando agitado. Tô ficando agitado. Corre, 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 corre. Ai! Que susto! Que susto! Ai! Que susto! Ele guarda o zumbi com ele! Caramba! Pera. Pera. Volta. Volta, Edu. Volta. Volta. Vamos voltar. Vamos subir lá em cima. Vamos tentar subir. Deixa eu ver se ele passou. Olha isso! Tá cheio de landa! Ele... Ele não veio por aqui. Ele não veio. Ele não veio. Eu vou tentar achar uma saída, galera. Vou tentar achar uma saída que não seja... Que não seja por ali. Tomara que... Nem que eu cave. Nem que eu cave. Eu tô sem picareta. Ferrou. Tem que achar uma saída com terra. Alguma coisa com terra. Pra onde que vai dar esse negócio? Ferrou, gente. Ferrou. Vamos, 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 Edu. Vamos. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Pera. Aí que tá o negócio, né? Pode ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha. Caramba. Caramba. Vou de mocinho. Eu acho que é por aqui que ele saiu, pessoal. Ferrou. Agora eu não sei pra onde que ele tá. Eu tenho que ficar atento a todos os lados, a todos os... Todos os prédios, todos os... Eu vi um vulto. Eu vi um vulto ali naquele prédio. Ai. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Sai. Sai. Resende. Cê tá... Cê tá louco. Cê tá louco. Não. Não. Caramba. Pera, 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 pera. Eu tenho que correr daqui, eu tenho que correr daqui. Não, não, não. Não. Sai, 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 sai. Sai. Ai, acabou minha bala. Acabou minha bala. Tem que carregar. Ele tá lá em cima ainda. Ele tá lá em cima. Beleza, carreguei. Carreguei. Caramba, essas bolinhas me assustou. Eu vou ter que acertar ele daqui, gente. Tô segura... Tô... Essa arma aqui, ela segura... Ai, caramba. Quase acertei. Quase acertei. Nossa. Ela demora muito pra atirar. Aparece, Residente. Aparece, Residente. Aparece. 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 Ele fez alguma coisa, gente. Ele fez alguma coisa. Ele sumiu dali. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. É agora, é agora. A gente tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Calma, calma. Será que eu subo? Essa é a questão. Será que eu subo ou não subo? Calma, calma. Vem aqui. Eu tenho que matar esse zumbi aqui, olhando pra lá. Olhando pra lá. Porque se ele aparecer daqui, eu tô ferrado. Respira, Edu. Respira. Vamos pensar numa estratégia. Essa arma aqui tá carregada? Não tá carregada. Precisa de bala, precisa de bala. Ai! Caramba. Carrega, carrega, carrega. Tô sem bala, galera. Tô sem bala. Ai! Agora eu tô com bala. Agora eu tô com bala. Vamos lá, vamos tentar entrar. Vamos entrar que nem a gente da SWAT, gente. Que nem a gente da SWAT. Vamos ver aqui primeiro. Ó, tem portas ali. Tem portas. Vamos observar. Ah, ele tá ali! Nossa! Que susto! Caramba! Calma! Caramba! Ai! Não! Caramba! Caramba! Ele subiu, ele subiu! Ai! Sai! 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 Água. Ferrou. Ferrou, ferrou. Eu vou pra praia, vou pra praia, vou pra praia. Vamos que vamos, gente. Gente, ele não pode me matar, sério. Ele não pode me matar. Não pode. Eu vou fazer de tudo, eu vou fazer de tudo. Tô tentando ver ele, mas não tô conseguindo. Tá cheio de zumbi lá. Pera. Pera. Sai, sai, sai. Caramba. Será que ele saiu por trás? Ele tá ali, ele tá ali. Acabou a bola dessa. Acabou a bola dessa. Caramba. Aí, eu vou pegar ele. Ele tá se pervindo. Pera. Pera. Caramba, ele tá correndo. Eu preciso. Pera, porra, porra. Sai, sai, sai. Sai, sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi. Ferrou, minha espada quebrou. Ferrou, minha espada quebrou. Ele tá matando um zumbi, ele tá matando um zumbi. Eu tô vindo daqui. Eu tô vindo daqui. É a minha hora. É a minha hora. Resende, resende. Resende, resende. Aparece. Aparece que eu vou te matar agora. Aparece que eu vou te matar agora. Sai. Aí. Ai, meu Deus. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Ferrou. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu vou morrer, gente. Acabou a minha água. Tudo. Eu preciso fazer um negócio pra ele não me matar. Eu preciso fazer um negócio pra ele não me matar. Eu preciso. Sai, sai, sai. Sai daqui, bicho. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma coisa pra ele não me matar. Eu preciso mostrar que eu sou de honra. Sai, bicho. Sai. Resende. Resende. Ó, eu vou me render, galera Eu vou me render Eu vou me render não, eu posso correr Eu posso correr Só que eu tô sem água Pera, vamos comer Vamos comer água, porque a gente come água E onde que ele tá, gente? Eu posso pegar ele com um cacetete ainda Eu posso pegar ele com um cacetete, desprevenido É agora É agora, desvira, desvira, tira Não, não, pera, pera, não, eu me rendo Eu me rendo, residente, residente, eu me rendo Caramba, eu joguei as armas Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo Eu, ó, ó, eu tô provando pra você, ó Que eu Eu me rendo, não me mata Por favor, por favor Não me mata, residente Residente, não me mata Ó Eu prometo, eu juro Eu juro que se você me poupar Eu nunca mais Nunca mais vou tentar te matar Nunca Você tá louco, cara? Eu, eu não Você tentou me matar Você Meu, você tá surtado Eu não sei, eu não sei Você colocou placas na minha casa Eu não sei nem se foi você Mas logo depois você apareceu E ainda logo depois você começou a atirar em mim Eu, eu fiz isso pra me proteger Eu fugi Eu fugi Não, 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 não tem essa de se proteger Nós estamos num apocalipse zumbi E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer É se unir É se juntar E sobreviver junto Junto Não tem como ficar junto com você 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 nem me conhece O que você tá falando? Eu não te conheço Eu sei de tudo Fica parado Eu sei da diretoria Que? Eu sei de tudo Você, você, você Não toca no nome da diretoria Você, você pode não lembrar do meu rosto Não toca no nome da diretoria Não, não, não Ó, você fica calmo Você pode não lembrar do meu rosto Porque o meu rosto tá sujo Eu tô de máscara Mas Eu lembro de você, recente Eu lembro Você é o cara que fez Eu correr Pnei um louco Pra fora Pra fora da onde que a gente morava Você fez Você fez Eu e meus amigos Ó, eu não tenho a mínima ideia Do que você tá falando Não tenho a mínima ideia Do que você tá falando Eu só quero Uma coisa Se você tocar De novo No nome da diretoria Eu vou acertar um tiro No meio da sua cabeça E não vai ter Nenhuma segunda chance Tá, eu não Não falo mais disso Mas você tem que sair do meu pé Cara Eu Eu nunca matei ninguém Eu vou falar bem a verdade Eu nunca matei ninguém Mas Eu não posso confiar Numa pessoa que atirou em mim Tentou me matar Se você tivesse bala Nesse exato momento Você não estaria conversando Eu já estaria caído No chão morto Diferente da chance Que eu tô te dando agora Mas eu aprendi isso Com você Ó Edu, né Cara Eu Como eu disse Eu não matei ninguém Mas Não tem como confiar Num cara Como você Tá ficando de noite Eu preciso ir embora Preciso achar um abrigo E Cara A gente tem duas opções Ou Nós De alguma forma Sobrevivemos juntos E Não sei A gente Dá um jeito Ou Apenas um Vai sair vivo daqui Não Ó Você fica calmo Você fica calmo Eu prometo que eu vou embora Eu prometo que eu vou embora Não Eu não consigo mais confiar Cara Não consigo mais confiar Nesse mundo que a gente tá hoje Não tem como confiar Em ninguém Em ninguém Eu não sei De onde eu Tirei isso Mas eu não confio mais em ninguém Resende Resende Eu tô pedindo Mais uma chance Pra mim ir embora Eu vou pedir Só mais uma Senão Você vai fazer o que Você não tem nada Fazendo A única coisa Que você tem que fazer Agora é calar a boca E esperar o momento Eu não sei Eu não consigo te matar Não consigo te matar Mas eu também não consigo Confiar em você Sério Eu quero que Ó Edu Me desculpa Cara Me desculpa Não Eu vou Eu bailo Eu não consigo te matar Eu quero que